Olá, meu nome é Bruno Stoz, eu trabalho aqui no Acnu, na Agência da ONU para Refugiados em Beirut, a capital do Líbano, como oficial de terreno. Há algumas semanas eu presenciei pessoalmente a explosão devastadora que atingiu a cidade. Perdi casa, pertences. E depois desse sentimento de pânico causado pela destruição, sem igual, veio o sentimento de angústia. Angústias por ver tantas pessoas em situação nunca antes vistas. O Acnu atua no Líbano há 50 anos para garantir abrigo, saúde e proteção aos refugiados e às comunidades que generosamente os acolhem. O Líbano é o país que abriga a maior população de refugiados per capita do mundo. Um em cada seis habitantes é uma pessoa que precisou deixar o seu país natal para escapar de guerras e conflitos e buscou no território libanês uma vida mais segura. Por isso, hoje eu venho fazer um apelo para que você apoie os esforços do Acnu. A sua doação é essencial para dar continuidade ao trabalho, fornecendo itens de emergência e apoio às pessoas que tiveram suas casas danificadas, além de assistência médica e psicológica às famílias vítimas do acidente. O seu apoio contínuo vai garantir que famílias libanesas e refugiadas que perderam tudo não sejam deixadas para trás. Especialmente doações mensais são de extrema importância para que o Acnu possa agir de imediato em casos de emergência como esse. Doe agora mesmo e salve vidas!